O primeiro rock beer de Pinhais movimentou o último final de semana na cidade. Foram dois dias de muito rock, diversão e, claro, cerveja artesanal das cervejarias da Rota da Cerveja de Pinhais. Organizado pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a Rota da Cerveja e a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Pinhais, a ACIP, o evento fez referência ao Dia do Rock, comemorado habitualmente no dia 13 de julho. Assim como o Festival da Cerveja Artesanal, realizado no mês de março, e a Octopier Fest em outubro, o Rock Beer passa a integrar a agenda de eventos do município, visando promover a Rota da Cerveja Artesanal, a economia e a cultura local. Pinhais. A gente faz, a gente cuida.